Vamos enfrentar aquele amigo ali então, se eu morrer morrer eu voltei e eu vou direto pro boss lá que a gente já encontrou. Vamo lá. Eita, ficou vermelho ali? Pera aí colega. Vamos virar o diabo, vai. Vai. Calma aí, calma aí, calma aí que eu vou usar meu... Negócio pra ele vir de fogo aqui. Pau nele. Sapo cururu. Ih rapaz. Tá flutuando aí vão. Nossa, que paulada. Tá flutuando aí. Tá flutuando aí. Tá flutuando aí. Calma? Toma. Puxa forte, mas... Ai. Pera aí cara, pera aí. Pera aí irmão, pera aí. Toma. Muito bem. Opa. Pô, te falar que eu gostei desse... Eu acho que eu vou botar esse bicho como meu titular hein. Esse lobo terrestre parece maneiro demais hein. Aqui ó.